Uma grande festa para todos, e claro, com grandes negócios. Assim deve ser a Expo Femme que inicia no próximo sábado. Os espaços já estão todos vendidos, e conforme o presidente da Comissão de Indústria e Comércio da Feira, grande parte da procura pelos estandes se deve à venda que foi realizada pela ASICS. A grande procura que nós tivemos, e de certa forma a facilidade na comercialização, por ter feito essa licitação através da prefeitura, em que a ASICS ganhou a licitação e está comercializando os espaços. Todos os expositores que aqui estão já tiveram contato previamente, através de uma comunicação, e isso facilitou muito a nossa venda. Ainda, grande parte dos expositores já estiveram participando de outras edições da feira, e este ano podemos esperar muitas novidades. A ASICS, com depósito da relação dos expositores antigos, aqueles que já estiveram na edição passada, e que tem o direito garantido de permanecer com o seu espaço na Femme, foi contactado e a maioria deles, se não 100%, confirmaram que realmente continuariam com a Femme. Temos expositores até do litoral, que estarão aqui comercializando apartamentos, comercializando outros tipos de produtos. Temos expositores aqui da região de Concórdia, de São Miguel, de Joaçaba, de Chapecó, mas a maior parte são expositores aqui de Xancherê mesmo. Cerca de 300 expositores vão estar presentes nesta Expo Femme, número que supera a última edição da feira. Para quem vai expor pela primeira vez, esta é uma oportunidade para mostrar o seu produto e fazer novos clientes. Nós vamos estar presentes na feira com os melhores caros da região, com qualidade e procedência garantida a Ideal Veículos, com as melhores taxas de juros que nós encontrarmos dentro dos nossos bancos. Nós convidamos a todos para que venham, passem no estándar da Ideal Veículos, vocês vão ser bem atendidos e possivelmente já vão sair com a chave na mão. Suzana é proprietária da Lave Tralha em Xancherê. Seu stand já recebe os últimos ajustes e a expectativa para os nove dias de feira é de grandes negócios. A nossa expectativa como expositora é muito boa, visto que a feira recebe visitantes de toda a região. Para nós é uma grande oportunidade de mostrar para mais pessoas, a empresa, os nossos produtos e trazê-los para mais perto de nós e de Xancherê também. Teremos vários lançamentos na feira, alguns produtos novos que vai ser lançamento aqui exclusivo, alguns testes também para o pessoal comprovar a qualidade dos nossos produtos e promoções também. Todo mundo que visitar nosso stand vai sair com alguma coisa e vai concorrer no final a prêmios. Tchau. 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 Tchau.